Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um desafio. Eu fui convidada pela Lu Carvalho Suculentas a mostrar as minhas suculentas luxuosas. Esse desafio foi criado pela Vilma Galvão do canal Amor às Suculentas. Eu espero que vocês gostem das minhas suculentas, são todas simples, mas assim mesmo eu as considero muito luxuosas. Uma das minhas plantas luxuosas é essa graptoveria. Fred Ives, linda! Ela tem uma coloração maravilhosa, é grande, cresceu super rápido aqui no meu jardim e já tem bebezinhos embaixo. Olha aqui, tem quatro bebezinhos aqui embaixo e eu sou encantada com ela. Aqui, logo ao lado dela, eu tenho essa orelha de elefante maravilhosa que eu ganhei de uma amiga. está toda empoeirada, né, gente? Está ventando muito ultimamente. Inverno. Essa aqui, para mim, é muito luxuosa. Tem muita proína. Essa bordinha dela contornada em vermelho. agora está até puxando para o vinho. E eu acho maravilhosa a forma dessa planta. Essa aqui é a minha calanque vivem. As duas, né? São calanque vivem. Para mim, elas são uma das mais luxuosas aqui do meu jardim. também pela sua coloração e pela sua forma. Elas já estiveram um pouco maior, mas eu tive problema de apotrecimento de caule nelas. Tive que fazer a decapitação, mas elas estão completamente recuperadas. E com essa decapitação eu consegui até uns bebezinhos delas. Sempre no inverno que elas ficam com essa cor mais viva. Não sei se a câmera do celular pega exatamente a cor que elas estão. Estão um vinho maravilhoso. Diz para mim se esse buquê de fantômes não é um luxo só, gente. Ele está rosadinho do frio. Eu cultivo em sol pleno, só que eu não costumo girar o vaso, então esse lado aqui está mais verdinho. Aqui eu já tirei alguns bebezinhos. Está maravilhoso esse buquê. Para mim é um luxo só ter ele aqui em casa. O que vocês acham? Me conta aí nos comentários. Essa colher de cobre, para mim ela é muito luxuosa. Por quê? Eu amo essa coloração dela. Ela toma chuva, sol o dia inteiro. E está assim, perfeitinho. Enorme, né, gente? A coisa que eu mais amo nela, além da coloração, são essas folhinhas aveludadas. É tipo uma camurça. A câmera do celular não vai conseguir capturar, mas olha isso. É um luxo, né, gente? Essa calanque berrarenses fangue, para mim também é super luxuosa. Eu sou encantada com ela. Amo ter ela aqui no meu jardim. Ela tem umas verruguinhas por baixo das folhas. Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês. A imagem ficou um pouquinho escura nessa posição por causa do sol, né? Mas olha só isso, gente, que coisa mais diferente. Amo. Amo de paixão. Eu preciso até fazer mudinhas dela, mas eu nunca tive coragem de remover folhas dela. Eu tenho aqui um bebezinho embaixo, que foi uma folha que quebrou quando ela veio e brotou. Então eu tenho esses bebezinhos aqui dela. Olha que lindinhos. São três. Luxuosíssima. Essa aqui é a Véria Runione San Carlos. Para mim é luxuosíssima. Olha essa coloração, essa forma dela perfeita. Muita cruína. Eu deixei para mostrar para vocês por último minha Crassula Capitela Campfire. Porque é a que eu sou mais encantada mesmo aqui no jardim no momento. Ela tomou chuva e perdeu um pouquinho da coloração, né? Porque o estresse hídrico, a falta de água faz ela ficar mais acesa, o vermelho dela. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Por muito tempo eu não tive coragem de tirar... Vou virar aqui mais um pouquinho. Eu não tive coragem de tirar nenhuma mudinha dela por um longo tempo. Aí ela ficou desse jeito. Agora eu já consegui tirar algumas mudinhas, tomei coragem. Mas é que eu queria mesmo um vaso bem cheio. e em breve eu vou fazer replante dela. Por quê? Eu estou achando que esse vasinho aqui já está pequeno para ela. Faz parte do desafio convidar outra pessoa para participar e mostrar suas suculentas luxuosas. Então eu vou convidar a minha amiga Alice do canal Jardim Casa e Coisas. E vou deixar aberto o convite para quem quiser fazer. É só dizer que assistiu o desafio aqui no meu canal e tem que falar também que o desafio foi criado pela Vilma Galvão do canal Amor às Plantas. Espero que tenham gostado do meu vídeo, das minhas suculentas luxuosas. Curtam, comentem aqui embaixo se gostaram, se inscrevam no canal e compartilhem com alguém. Tchau.